Em plena véspera de feriadão, muita gente coloca o pé na estrada. Os destinos são variados, mas a direção preferencial tomada por muitos motoristas nesta Semana Santa está sendo a região norte do estado. O fluxo de veículos aqui na BR-101 já aumentou cerca de 15% na manhã desta quinta-feira e a previsão da PRF é que esse movimento aumente ainda mais a partir do início da noite em diante. E para intensificar a fiscalização nesses quatro dias de feriado prolongado, a Polícia Rodoviária Federal deu início a zero hora desta quinta-feira à Operação Semana Santa. O objetivo da Operação Semana Santa é reduzir os acidentes com maior índice de letalidade, ou seja, o principal objetivo é terminar a operação sem nenhum acidente com obra. O trecho fiscalizado é de 200 quilômetros, que vai da divisa do Espírito Santo com a Bahia até a cidade de João Neiva. O intuito da PRF é reduzir o índice de acidentes e, principalmente, evitar as mortes. O efetivo foi aumentado para reforçar o policiamento nos locais com maior incidência de acidentes, como o perímetro urbano das cidades de Linhares e São Mateus. Nós já fizemos um aumento no efetivo, nos principais dias, mapeamos os pontos críticos de acidente e vamos direcionar o policiamento e a fiscalização para esses pontos críticos. Só que, para que tudo ocorra dentro da normalidade e ninguém tenha uma surpresa desagradável, é importante que os condutores tomem alguns cuidados antes e durante a viagem. Bom, sempre é fazer o planejamento da viagem, procurar ver quantos quilômetros vai percorrer. Hoje nós temos a facilidade de usar a internet para saber se tem rodovias obstruídas, se tem mau tempo. Fazer o checklist no veículo, principalmente dos itens de segurança, pneus, limpador de parabrisa, faróis, cinto de segurança, cadeirinha. Documentação também e, já em trânsito, observar as normas de circulação e conduta, principalmente no que diz respeito à velocidade e aos locais apropriados para a ultrapassagem. Durante o feriado, terá restrição de tráfego de veículos de grande porte. Eles estão proibidos de circular das 16h até a meia-noite desta quinta-feira, das 6h da manhã até o meio-dia de sexta-feira e das 16h até a meia-noite de domingo, dia 27 de março.